Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação da distro KDE Neon que tem como base o Ubuntu. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir a instalação e depois um pequeno review dessa interface gráfica. Vamos lá! Então agora estamos aqui no boot Select Operation System e você tem aqui KDE Neon, KDE Neon com interface segura, o gráfico seguro, instalação em modo OIM, se você estiver vendendo em um computador você pode fazer dessa forma e tem essa aqui com o gráfico seguro, tá? E aqui é para iniciar o sistema que você já tiver aí no seu HD, SSD ou que você tiver de armazenamento. E aí vamos nessa primeira opção, KDE Neon. Ah, eu também vou deixar no card acima dois vídeos que eu fiz de como fazer o pendrive bootável para chegar nessa tela, se você estiver instalando em um computador real ou um notebook. E na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download dessa ISO aqui. Então aqui eu vou clicar aqui em KDE Neon e dar o Enter. E agora aqui ele subiu um live CD, tá? Do nosso KDE, a gente já pode ver alguma coisa aqui. Mas eu já vou clicar aqui em Install System. Vou clicar aqui, ó, uma vez só e ele já vai aparecer aqui para mim o bem-vindo, ó. Bem-vindo ao KDE Neon 5.27. Vamos agora aqui selecionar a nossa língua. Tá em American English. Vamos colocar aqui em Português Brasil. Pronto. Clica em Próximo. Vamos trocar aqui, ó, de Nova York para São Paulo. E aí vai ficar aqui embaixo América, São Paulo. Clica em Próximo. Nós temos aqui o layout do teclado. Aqui já está tudo correto. Olha só, meu teclado é a BNT2, tem aquele C-Cedilha. Então quando eu clico aqui no C-Cedilha, está funcionando. Então está correto aqui. Vamos clicar em Próximo. Aqui ele vai perguntar sobre o meu HD ou SSD, o que você tiver de armazenamento aí. E aí você seleciona ele. Se você tiver mais do que um, aí você seleciona o que você quer instalar. Você tem aqui, formatar o disco. Ele vai formatar de uma forma automática ou formatação manual, aí uma opção mais avançada. Então eu vou deixar na primeira opção. E aqui você tem a opção de criptografar. Se você tiver um processador mais modesto aí, é preferível não fazer essa criptografia. Mas aí vai de teste. Você pode fazer um teste, ver se não fica tão ruim ali o processamento. Aí você vai e coloca ou não. Então aqui eu vou clicar aqui em Próximo. Vou dar meu nome aqui, Rogério Sampaio. Usuário eu vou deixar como Rogério. Aqui eu vou deixar como PC20. Vou colocar uma senha aqui para esse usuário. Vou repetir a mesma senha para confirmar. Isso aqui, se você tiver na rede, é com esse nome que ele vai ser identificado. Aqui você pode colocar para entrar automaticamente. Só lembrando, não esqueça essa senha aqui, que quando você for na loja e instalar algum aplicativo, ele vai te pedir essa senha para autenticar. Tá bom? Mas aqui eu vou deixar para ele pedir para mim uma senha. Vou clicar aqui em Instalar. Cliquei em Instalar. Agora ele vai começar aí o processo de instalação no meu armazenamento. Seja ele HD, SSD, SSD NVMe. Ele vai fazer essa instalação. E daqui a pouco eu volto para a gente terminar o processo. Instalação concluída. Tudo pronto. Deixa marcado aqui Reiniciar agora. E clica em Concluído, que ele vai reiniciar aí o seu computador ou o seu notebook que você estiver instalando. Vamos clicar aqui, Concluído. E agora é só pressionar Enter. Subiu aqui, está pedindo minha senha. Vou colocar a senha lá que eu coloquei na instalação. Clico aqui ou pressiono Enter. E ele vai começar a iniciar aqui o nosso KDE Neon. Pronto, instalou aqui. Ele está falando aqui, bem-vindo ao KDE Plasma. Vamos seguir. Simples por padrão. Aqui poderoso quando necessário. Próximo. Gerenciar softwares. Aqui a loja. Próximo. Compartilhar informações. Está aqui. Próximo. Conectar com suas contas online. Próximo. Participe. E aí suporte sua liberdade. E concluído. Então estamos aqui com o nosso KDE Neon. E vamos clicar aqui para dar uma olhada. Aqui vai ficar o meu nome. O nome que você colocar aí. Tem favoritos. Você vai ter configurações. Eu vou voltar daqui a pouco. Você tem aqui desenvolvimento. Tem o KDE. Escritório ocular. Pode ver que ele não vem com o LibreOffice. Você tem aqui os gráficos. Você tem o ocular. E o outro programinha aqui. Internet. Você tem aqui KDE Connect. KDE Connect SMS. E tem o Firefox. Multimídia já vem com VLC. Você tem o sistema. Você tem aqui informações do sistema. K-Console. Monitor. Alguns programas aqui. O Dolphin. Você tem utilitário. Tem aqui o K-Write. Alguns outros programas aqui. E você tem ajuda. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos em sistema. Vamos dar uma olhada aqui em monitor do sistema. Vamos dar uma conferida aqui. Para ver quanto que ele está consumindo. E olha só. Ele está usando 880 MB da memória. Então já é uma coisa boa. Porque com o navegador aqui. Se você for usar o Firefox. Ele vai consumir ali um gig e meio. Por aí. Então com 2 GB de memória aqui. Você vai conseguir já usar o seu KDE Neon. E aqui em armazenamento. Ele está usando 7 GB e 400 MB. Então com um HD aí. Menor que for. Que você conseguir. Você vai conseguir aí usar sem nenhum problema. Tá certo que se você fizer download. Aí sim você vai precisar de um HD maior. O SSD. Mas um SSD aí de 64 GB. Já resolve o seu problema. E não está caro o SSD. Então é preferível usar um SSD do que um HD. Ou então você usa o HD de segundo disco. Aí fica melhor. E a CPU está usando aqui. Está variando. Bate 40%. Cai para 9. É isso aqui. Vou fechar aqui. Você tem aqui. Em multimídia. Em sistema. Você tem aqui informações do sistema. Ele vai te dar aqui. Ele fala que é o KDE Neon 5.27. Fala aqui. Tudo que ele está utilizando. Versão do KDE Plasma. Framework. Versão do QT. Versão do Kernel. É a 5.19. 64 Bits. E a plataforma gráfica X11. E aqui o restante é o meu hardware. Fechar. E vamos agora para aquela outra opção. Tem aqui. E você também pode clicar aqui. Mas vamos aqui. Em configurações aqui do sistema. Onde você pode configurar todo o seu computador. Você pode clicar em gráfico no claro ou no escuro. Você tem aqui espaço. Muita coisa. Aqui notificações. Backups. Tem um vídeo aqui. Vou deixar no card aí acima. Falando sobre backups. Firewall. Também tem um vídeo aqui. Falando sobre firewall. Vou deixar no card aí acima. Aí você tem sistema. Que é aquilo que eu acabei de mostrar. Atualização de aplicativos. Dispositivos. Tela e monitor. Onde você pode configurar a sua resolução da tela. Bluetooth. Impressora. Cadê a Connect. Armazenamento aqui. Então tudo você pode configurar por aqui. Notificações. Olha. Você pode configurar o que você quer. Notificação. E tudo mais. Atalhos. Você pode ver aqui os atalhos para. São hot case. Que você pode utilizar para facilitar. Só com um teclano ali. Você já consegue acessar. Aqui ele já está falando que tem atualização. Vou exibir as atualizações. Vamos dar uma olhada aqui. E olha. A atualização era naquela página que a gente estava. Naquela tela. Só que é lá embaixo. Só clicar lá. Que você já consegue ver as atualizações. Enquanto ele vai fazendo aí. Vou mostrar aqui o Dolphin. Olha só. O Dolphin. Você tem aqui. Maximizar ele. Você tem início. Lixeira. Arquivos. Esse daqui é diferente. Bem diferente das estruturas aí. Que eu vejo. No Home. Rogério. Que tem desktop. Você não tem as pastas documentos. Downloads. Diferentes. E aqui ele fala. Que você tem atualizações do sistema. Você pode fazer. Ou como você não pode fazer. No momento. Eu não vou fazer. Você tem sobre. Ele te dá mais algumas coisas aqui. Sobre. Mostrar fotos dos autores. Você coloca aqui. Vai aparecer a foto dos autores. Aqui. Do pessoal aí. Do time. Do KDE. E aí você tem aqui. A opção de mandar e-mail. V-site. Tá. Tudo isso daqui. Bem legal. Aqui é o Luiz Fernando. Que é o tradutor aqui. Nosso KDE. E aqui. Eu vou fechar. Você tem aqui. O Firefox. Né. Que eu mostrei. E você tem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. É o. É a loja lá. Que você pode clicar. Você clica aqui. Na internet. Por exemplo. Tem tudo isso aqui. Que você pode instalar. Se você volta. Você vai ter aqui. Gráfico. Aí você tem. Um monte de programas. Aqui. Pra instalar. É só clicar aqui. Ó. Em instalar. E lembrar daquela senha. Lá. Que eu falei. Na instalação. Você vai ter que lembrar da senha. Pra fazer a instalação. Aqui. De alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Quer ver ó. Esse aqui já tá instalado. Deixa eu ver. Acessórios. Internet. Deixa eu ver. Eu vou instalar aqui. O torrent. Vou instalar ó. Se eu clicar em instalar. E aí ele vai pedir pra você a senha. Se eu colocar a senha. E clico em OK. Se eu colocar a senha errada. Aí lógico que ele não vai fazer essa instalação. Então aqui ele fez a instalação. Pronto. Ó. Transmission. Instalado. Deixa eu ver se tá a internet aqui. E aqui. Transmission. Instalado. Tá bom. Você tem aqui ó. Fica aparecendo pra você. Na notificação. Configuração da sua placa de rede. Aqui. Que você pode fazer. Aqui um calendário. Um pequeno calendário. E basicamente. É esse aqui. O nosso KDE. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui o Firefox. E vou mostrar pra vocês. Quanto que ele vai consumir aqui. De memória. Tá. Já vou pro YouTube aqui. Autocom.br. 01TI. Então aqui eu vou mostrar pra vocês. O último vídeo que eu fiz. Deixa eu só. Ver aqui. Em sistema. Monitor do sistema. Já quanto que tá consumindo aqui pra mim. E olha só. Falei. Foi pra 1,5 giga. Deixa eu ver se. Maximizando. Se ele vai manter. Ou vai. Continuar a mesma coisa. Manteve. 1,5 giga. Cadê o disco? Tá ok. Mas a memória. Tá em um pouco. E o ACPU. Ele. Agora tá em de 50. De 40. Vai pra 50. E 5. Por aí. Tá. Então esse aqui. É o hardware aí. Que você precisa. Então como eu falei. Se você tiver um hardware. É. Com 2 gigas de memória. Vai funcionar muito bem. E se você quiser. Uma navegação mais. Melhor. Com consumo de memória menor. Eu recomendo o Simoken. Vou deixar no card acima. Um vídeo sobre esse navegador. E aqui. Eu vou clicar. Tem aqui ó. Aplicativos. Locais. Suspender. Reiniciar. E desligar. Vou clicar em desligar. E aqui. Desligar. Então pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse KDE Neon. É uma distro. Com base. No Ubuntu Desktop. E vocês viram ali. Que ele tem. Algumas semelhanças. Lógico. Com o KDE. Mas por exemplo. No Dolphin. Ele já não tem aquela estrutura. Já é um pouco diferente. E o consumo dele. Vocês viram aí. Que um PC modesto. Aguenta aqui o tranco. Sem problema. Então já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.